Agora eu vou mudar de assunto, eu quero falar sobre o manual do carnaval. Pois é, o SBT e você intitulou o manual do carnaval. O que significa esse manual? Lá tem tudo que você precisa saber pra ser um cara legal, pra ser uma menina legal neste carnaval. Pra você brincar, pra você conseguir os seus objetivos, pode ser beijar alguém, pode ser se divertir, pode ser dançar, mas sem entrar no mundinho do outro. Deu pra entender? A distância? Então eu vou conversar com duas mulheres, ó. Essas duas juntas aqui no sofá, vai dar o que falar. É a Suzana Quintana, advogada, e a Natália França, coach para mulheres. Tudo bom com vocês, meninas? E aí, tudo certinho? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigado, muito obrigada. Valeu, valeu. Me contem uma coisa, é isso mesmo? Você acha que o SBT e você fez a coisa certa de montar? Daqui a pouco a gente vai te mostrar aí. O manual do carnaval, com boas intenções, com cantadas respeitosas, você acha que é bom isso, principalmente pras mulheres? Eu acho que é muito importante, porque fica a dica, né? Mas a pessoa comete erros no carnaval, que é chato. Então eu acho que esse manual é importante as pessoas entrarem lá, dar uma olhadinha, por quê? Já começa no clima do carnaval, sabendo o que é certo e o que não é. Pra não entrar no mundinho de coisas erradas de ninguém. Cada um faz o que é permitido nesse momento. Porque daí a bebida muda tudo, né? O cara bebe demais, ele se acha e ele acha que ele pode tudo, ele esquece. Ele esquece da proximidade, ele esquece que ele tá sendo inconveniente. Isso também é um saco, né? É um saco, porque primeiro de tudo respeito. E parece que quando a gente... Eles bebem, eles acabam perdendo o respeito e perdendo o limite. E no carnaval parece que tudo é liberado. E não é bem assim, o nosso corpo não é liberado. E no carnaval também não, porque tem que ser diferente, né? Eu acho muito importante. E Suzana, você já tem relatos no teu consultório, no teu atendimento, de pessoas após o carnaval que foram lá e falaram, ó, aconteceu um negócio chato no carnaval comigo, viu? No meu escritório eu não tive nenhum problema nesse sentido. Mas é do conhecimento público, um acontecimento que houve na Bahia e atualmente há uma lei, né? A lei do não. E que antes, como ela não existia, o rapaz foi em curso nas penas do artigo 213, que é estupro, que é uma pena muito mais rígida. Então, isso é um fato que aconteceu, salvo engano, há uns dois anos. O ano passado, essa lei entrou em vigor, salvo engano, em setembro de 2018, que é uma lei que ela inclui o beijo forçado, embora o beijo não seja um ato libidinoso, a partir do momento que você o obtém com violência, ele passa a ser um ato libidinoso e você está incidindo na lei, na lei do não, né? Que é uma lei recente e uma pena de um a cinco anos. Então, eu acho que esse manual que vocês fizeram é muito importante, porque vai mostrar o que é ser legal e o que é ilegal. Então, é muito importante. A gente aqui, eu quero deixar claro, a Suzana veio aqui justamente para mostrar isso. Não é só um comportamento inadequado que você vai ter. Você pode se ferrar, sim, porque você pode entrar aí, ó, em uma dessas leis, entendeu? E ninguém quer isso, né? Ninguém quer sair do carnaval aí tendo que responder a uma ação por alguém, né? Tanto os homens quanto as mulheres. Você veio para falar mais das mulheres, porque você é coach das mulheres, né? Sim. Agora, as mulheres, elas estão também bem... Indo atrás do que elas querem, né? Antes, os homens vinham flertar com as mulheres, antigamente, né? Na época da minha avó, ficavam todas as mulheres sentadinhas, esperando os cavaleiros virem, né? Para pegar, para dançar. Hoje em dia, não. A mulher bateu o olho em alguém, ela fala, é ele, eu vou lá. E ela também ataca, né? Você acha que isso mudou mesmo, tá? Assim, hoje em dia? Ou ainda existe aquela mulher que fala, não, vou ficar na minha, se rolar, rolou? Eu acho que hoje em dia, a mulher tem muito mais voz, né? Para falar e fazer o que ela quer. E tanto no carnaval, quanto em outros dias em baladas, eu acho que a mulher está, sim, mais atirada, mas sempre com muito respeito. Então, acho que tem que entender o que é respeito, né? Às vezes, os homens entendem que uma mulher que tem atitude, é uma mulher que talvez não tenha o respeito. Ah, ela é muito atiradinha, né? Sempre rola isso. É, até as mulheres extrovertidas já são vistas com um olho diferente, né? Isso. Conversa demais, beija e abraça. Não é porque eu estou te abraçando, né? Que eu quero ficar com você, não é? É. Pois é. Eles não entendem. Às vezes, a mulher que é muito gesticulada, fala com as mãos, conversa, eles não entendem, acham que já é uma coisa de aproximação e não é. Uma abertura. Uma abertura e não é. Tem uma grande diferença, né? Entre a pessoa ser bem extrovertida e uma abertura para isso. É diferente. E com essas defesas hoje em dia, né? Dos grupos feministas e tudo mais, isso está sendo mais explorado ainda, né? Esse negócio de que a mulher pode fazer o que ela quiser. Ontem mesmo, a gente fez um shortinho de jeans, eu perguntei para a menina, eu posso pôr um shortinho de jeans com o meu popô para fora? Ela falou, claro que pode. O popô é seu. Eu acho que é mais comportamental. Agora, é, isso. As pessoas têm que ter noção do limite. E muitas vezes, eu acho que as mulheres hoje, elas estão mais atiradas, digamos assim, elas sabem o que elas querem. Porque elas deixaram de figurar sempre na situação de vitimizadas. O que muitas vezes a gente verifica é que elas têm vergonha de expor aquilo que efetivamente elas estão sofrendo, porque elas passam do papel de vítima para o papel de culpadas, porque ela estava com o shortinho curto, ou porque ela estava de top, ou porque ela estava muito maquiada, ou gesticulando demais, ou extrovertida demais. A vítima não pode ser culpada do ato. Não é porque ela está com o shortinho curto, parecendo o popô, ou com um decote muito grande, que ela está disponível para assédios que ela não deseja. Ela está linda, ela está maravilhosa, ela está se sentindo bem daquele jeito, mesmo às vezes, talvez, tendo uma intenção de ser provocativa. E por que não? É um direito dela. É um direito dela. Ela está indo, ela quer provocar, ela quer arrasar. Mulher tem muito disso, né? Eu vou para arrasar, eu vou para ser melhor do que todas as outras que estão lá, e malha o bumbum para mostrar o bumbum no carnaval. Essa provocação também não dá o direito do cara invadir. A lei é bem clara, por isso que resultou no movimento. Não é não. Até a mulher que vai mais provocativa, ela quer aquela conquista. não é porque ela está com uma roupa curta ou com um decote muito grande, que ela está disponível para ser assediada. Não entende? É cultural o negócio, né? Daqui a pouco a gente continua me empresta um pouquinho, porque não é não, não é? Não é não. Mas sim, também é sim. E vamos continuar nosso bate-papo aqui a respeito do manual do carnaval, junto com a Suzana e com a Natália, porque eu quero saber o que é legal no carnaval e o que não é legal no carnaval. O que você considera, Natália, a pior coisa que pode acontecer quando o cara está lá, bebum, e a mina está lá? E aí? Eu acho que a pior coisa é quando você está lá se divertindo e eles acham que você é um boi para laçar, né? Eles te puxam, a gente te coloca no meio da roda e a mulher acaba ficando sem reação, não tem como sair. Isso acontece muito em carnaval. Meio que eles... Eles juntam todos os amigos, faz uma rodinha e ela é obrigada a beijar, senão ela não sai da roda. Isso eu acho... Você está brincando. Ridículo. Sim, isso acontece muito. Ai, que horror! É uma roda de beijo forçada? É uma roda de beijo forçada. Isso é muito legal também, as meninas sempre têm um código com as amigas. Tá. A hora que perceber que uma está em perigo, já dá um alerta para as outras ajudarem. Isso que eu ia falar, fazer o quê nesse momento? Você está lá rodeada dos caras? Nossa, que desespero! Sim. Credo? Eu estava vendo algumas matérias... Se ela quiser, ela escolhe um da melhor preferência... Ela escolhe o melhorzinho, pelo menos. E dá um beijinho, né? Para não ficar tão mal. Isso. Mas é meio difícil de sair, imagina, uma roda formada em volta de você é bem complicado para as mulheres isso. Ah, fixo é uma... E acontece. Ai, é uma opressão ali, não é? Posso fazer só uma correção? Lógico que pode. Se ela quiser, ela quer beijar todos. Todos, sim. Mas se ela quiser... Se ela quiser, é. Ela escolhe o que ela quiser. Beije todos, se divirta. O que não pode beber e dirigir, portanto, escolha um que seja o motorista da vez, porque isso também vai te causar um problema. Não pode mãozinha boba, puxar pela cintura para dançar com você se ela não quiser. Isso tudo incide em crime. É uma lei. Isso você vai preso. O que eu sugiro que as mulheres, não só as mulheres, os homens que se sentirem que as mulheres façam uma roda e o coloquem no meio, filma, grita, vá para a polícia, faça um boletim de ocorrência, tenha testemunhas e você vai conseguir, só através do boletim de ocorrência que você vai dar início a esse inquérito policial e possivelmente vai se transformar num processo. Você acha que os homens estão, assim, também sofrendo mais assédios? Eu não sei se eles estão sofrendo, mas eles correm o risco de sofrer também, porque hoje as mulheres, elas têm noção do que elas querem, quando querem e como querem. Então, se elas, uma roda de amigas que resolva, vamos também colocá-lo na roda como sempre fizeram conosco, elas podem fazer e elas também vão estar cometendo um delito. Esse crime não é específico para homens, é para homens e para mulheres. Qualquer um pode ser vítima de uma violência sexual, de um constrangimento. Entendi, desde que sofreu isso, procuram divulgar. Grite, porque você é vítima, não tenha vergonha. Sim. Quem é o culpado é o outro, não é você. Independente da roupa que você esteja, se você está se divertindo, se você está bebendo, pouco importa, a vítima é você, não tenha vergonha disso. E se alguém estiver do lado e estiver presenciando uma situação, assim, desagradável? Essa pessoa tem mais é que interferir ali e tentar ajudar. É o mínimo que se espera. Sabe aquela conversa de que briga de mulher não se mete, marido e mulher não se mete a colher? Mete o faqueiro inteiro. Mete a colher, mete o garfo, mete a faca. Mas aí entra com tudo. Por quê? Porque quando uma pessoa pede socorro, ela precisa de socorro. Sim, não importa de quem seja. Não importa de quem seja. E você, como coach de mulheres, o que você passa para essa conscientização delas, não vou dizer se protegerem, mas para que elas estejam conscientes que podem passar por situações como essa? Tem alguma coisa que pode ser feita para evitar? E você fala para elas como reagir? É, primeiro de tudo, ela tem que saber que ela é vítima, não é culpada. E esse momento do carnaval, elas estão permitidas a fazer o que elas quiserem, tá? E então a dica é, denuncie, não deixe fazerem algo que para você não é o que você gostaria. Relou no seu corpo, não é o que você quer. Como reagir? Como reagir? Tira a mão do cara. Tira a mão do cara, dá uma joelhada, dá uma mordida, grita, chama as amigas, mas peça ajuda, não tenha medo de falar, estou passando por problema. Tem muitas mulheres que se acuam, tem medo, acha que está acontecendo isso, mas a culpada é ela por estar com roupa curta, estar com o top. Mas o carnaval é o momento que a gente tem que se permitir, se fantasiar, vestir como a gente se sente bem. É um momento que é bacana para isso, então ela não é culpada, ela é a vítima. Então é muito importante gritar e não aceitar o que ela não quer. Não só no carnaval, né gente? Não só no carnaval. Não só no carnaval, mas geral. No dia a dia, se sentiu constrangida. A gente fez esses dias aqui uma pauta sobre machismo embutido, que foi muito legal, sabe? Que é aquele machismo que não é, ele é velado, né? Ele é nas pequenas situações do dia a dia e que a gente já pode começar a transformar. Um desses então mais ainda, né? Vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Suzane e com a Natália a respeito do manual do carnaval, né? O que é certo e o que é errado no carnaval. Vamos falar das coisas boas agora? O que é certo no carnaval, hein? Nessa época boa. O que é gostoso? É o respeito? É a inocência? É ser feliz? Me fala, Suzana, você que curte carnaval. Eu acho que eu adoro o carnaval, acho que é a época de você ser feliz mesmo. Há um bloco que nós participamos, eu e amigos nós participamos já há três anos, é uma coisa maravilhosa. Tem criança, tem gente de mais idade. Eu acho que é exatamente isso, é você resgatar aquele carnaval de antigamente, como foi dito logo no início, através de blocos que você consegue trazer toda uma comunidade, várias faixas etárias. Eu acho que isso é uma coisa extremamente democrática no carnaval, que todos possam se divertir com muito respeito, brincadeiras extremamente saudáveis e eu acho que isso é ser feliz. Esse é o mote do carnaval, ser feliz. Concorda com ela? Concordo, eu acho que o carnaval é um momento tão especial que as pessoas têm que se permitir, mesmo com o turbilhão de emoções que tivemos no começo do ano, mas parar no carnaval para se permitir se divertir com a família, mostrar para as crianças que o carnaval ainda é especial, é muito bacana, para as crianças não enxergar com os olhos errados, né? Porque tem tantas coisas erradas que vêm acontecendo no carnaval, assédio, mulheres, mas entender que o carnaval também é um momento muito bacana, muito especial. Se permitir, se fantasiar, colocar glitter, aproveitar, abusar. Ah, esse é o momento, eu adoro o carnaval também e meus filhos desde pequenos já levam para o carnaval, vou para o martinê do clube e aproveitamos realmente o carnaval. Olha que beleza, né? A gente já pensou se a gente não precisasse falar de assédio, não precisasse falar de álcool no volante, né? Que foram as pautas que a gente fez nesse pré-carnaval aqui. Não precisasse falar das doenças sexualmente transmissíveis. Não precisasse falar que é feio fazer xixi na rua, jogar lixo no chão. Gente, isso vem de casa, né? Não é porque é carnaval que você pode fazer o que você quiser. Você pode sim se divertir, beijar na boca, fazer assim o seu dia ser o melhor possível, aquele carnaval inesquecível, né? Mas com a responsabilidade de sempre, né? Porque o pessoal bebe e perde muito, né? Fica muito corajoso, né? E aí perde um pouco dessa noção toda aí. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Não é para você ir no carnaval para não paquerar, não, tá? Vai, paquera, faz tudo do seu jeito, mas respeite o próximo. Que é até mais gostoso, né? Que fica aquele poder da conquista, aquela coisa gostosa. Isso é maravilhoso. O carnaval é maravilhoso, beijar na boca. Mas assim, se você quer, né? Se você quer, é maravilhoso. Se você quiser, é maravilhoso. Agora, é errado a partir do momento que não é não, né? Tirando isso, é tudo perfeito. E Suzana, quando que alguém tem que procurar um advogado? Quando que esse assédio é assim... Aconteceu uma mão boba ali, a mão boba foi tirada, passa para frente, vida que segue. Não, é de imediato. Agora, isso... Ocorreu um fato, você se sentiu constrangido em relação ao comportamento do outro, é fundamental, que naquele momento você tem uma prova, você tem uma testemunha, alguém que viu, porque normalmente é feito no meio da multidão, porque eles acham bonito mostrar para os outros que ele está forçosamente tendo um relacionamento com alguém, tendo um contato físico com alguém. Então, é importante naquele momento que você procure testemunha, hoje qualquer celular filma, que você tenha provas e que você de imediato procure. Todos esses eventos que acontecem, há um aparato policial. Então, que você procure a autoridade policial e diga, olha, eu tenho aqui a prova, é aquele cidadão, porque baseado nisso, será feito um boletim de ocorrência e esse inquérito policial virará um processo e a pessoa pode ser condenada, de um a cinco anos, dependendo da gravidade do comportamento. Isso, por exemplo, é o que eu quero dizer assim, aonde começa isso? Vamos supor, o cara veio e tentou me beijar, eu empurrei ele. Empurrou, gritou, chamou, pegou o testemunho ali. E se parar por ali? Ela, ah, não vou querer estragar meu carnaval, não vou querer ir atrás de policial, nada, passa por frente. Não, ela já tem que fazer alguma coisa no momento. Se ela quiser tomar algum posicionamento em relação a isso, aquele é o momento, é o momento do ato. Não vai esperar passar o carnaval para ir atrás. Não vai esperar passar o carnaval para ir atrás, porque aquele momento é onde ocorreu o fato. Você não acontece uma batida de trânsito, uma lesão corporal e você vai esperar dias para fazer isso. É de imediato, vá, faça, porque aquele cidadão que te importunou, ele vai passar a fazer com outras pessoas. Então é necessário que você faça naquele momento para que cesse aquele comportamento agressivo dele. Muito bem. Pou-me. Pou-me.